Hoje meus amigos nós vamos jogar numa nova ilha do The Block na qual muita gente tá falando que vai ser Nada mais e nada menos que uma nova cidade do mapa É uma ilha tropical da Caveira que ela parece ser muito maneira Então meu amigo, deixa aí o seu like porque eu quero a meta de 5 mil likes nesse vídeo E também comenta a hashtag Caveira se você quer que ela seja a próxima cidade do mapa Use o código Dengoso na loja que assim você vai tá me ajudando e vai tá aparecendo aí na tela Como é que você faz pra usar É muito fácil e aí você vai tá usando o meu código de apoiador, beleza? E bovim cabuloso aqui em Faurangos e hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite pro canal Então já vai deixando o seu like e se inscreve aí embaixo clicando no botão vermelho E ativando o sininho pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no Youtube Meus amigos, estou aqui junto com o Kiki, junto com o Johnny pra fazer esse mata-mata nesse novo mapa Então sem mais enrolação, vamos começar Vamos lá então, vamos começar Olha como vocês tem uma caveira, é uma nova ilha Talvez vire uma ilha secreta do mapa Eu achei que ia ser sensacional se tivesse isso Lembrando gente, só pra deixar bem claro pra vocês A gente tem 20 minutos de PVP aqui E além disso o material é infinito pra gente poder construir Eu vou só aumentar o som do meu jogo porque eu acho que tá muito baixinho Oi, Dengoso, tá com saudade de mim, Dengoso? Tudo bom? Tudo bom? Só faltou você me acertar mesmo o meu parado Não, eu não tava mirando em você não Ah, ué, mas... Vamos ver? Ué Você não me respondeu ainda, Dengoso, eu tava com saudade, eu tava com saudade sim, quero brigar Já foi, Dengosinho Por que eu tava com saudade? Porque eu sou um cara bonitão e tô aqui na cal todos os dias pra te ajudar, Dengoso Uhul Oh, fala pra quem tá iludido, amigo Fala pra quem tá iludido Tá iludidaço Galera, eu sei isso Ah, Femaria, o que é isso, velho? O que que tá atrás de mim? Peguei focando, velho Ai, ai É o Dengoso Não, é o... Ai Ui, 110 dano Eu dei 110 dano, não dei? Eu dei Eu dei, eu dei muito dano Mas, mano, o problema é que aqui a configuração dessa coisa aqui tá totalmente do jeito que eu não uso Ai, velho Vai fazer mesmo se você não joga Fortnite Não, relaxa A gente não precisa saber o jeito que se usa aqui, não Tá Ah, não tava caindo atrás, não Dengoso Que isso Que isso, Dengoso Que isso, mano Calma Meu querido, que bala Que bala mesmo, hein Que bala Dengoseira Disputa Ai Sai daqui, Dengoso Tô brincando Eu tô brincando O Johnny tá achando que ele é o bonzão Dengoso Dengoso, eu sou o bonzão, Dengoso Eu sou o bonzão Ah, tá bom Me conta uma novidade, por favor Deixa eu ver uma novidade Ai, é isso Uh, quase Ai, ai, ai Ai, ai Cê tem que ir, Dengoso Filanto, tá querendo pegar a costinha Tá Dengoso, mano Ah, não Mano Mano, por que tá todo mundo inserido? Cê tem que ir Ai, ai Ai, meu Deus Vem Tô fora Ai, que bom Tô embora Tô fora, Dengoso Tô fora Não sou bom te constrê Quase Não, não Pera aí Tamo aí Quase Ah, mano Qual é, velho Qual é, mano Não é possível Não é possível Oi, Dengoso Cheguei Nossa, é que fez isso aqui Cadê ele? Dengoso Ai, meu Deus Dengoso Achei Fica parado pra mim, por favor, amigo Ai, errei Calma Eu tenho que mandar o de baixo aqui primeiro Ero, erou Dengoso Ero Que isso, cara Impressão minha Eles tão focando Cadê Dengoso, mano Tô com medo, velho Ai Nossa Cadê ele? Tá difícil aí, galera Dengoso Não, errei Caramba, time Time, time, time O Dengoso é ruim De nada mais erra Todo mundo já sabe disso Ah, não Droga Droga, não gostei Vem Ai Ai, calma Calma Tô comendo Dengoso Pior que eu tô confuso agora, hein Tá confuso Dengoso? Tá confuso? Eu sei, eu sei Eu posso sempre Tá Mano A gente tá construindo muito Sabe, acho que não devia ter construção Não tem muito a favor da construção Ah, que chora, chora Acho que uma construção é algo muito ruim Não tem nada de colaborar com nós Ai Dengoso Para de ser cheater Obrigado Ai Que raiva Para de ser cheater? Qual foi? Mano Não, Dengoso é viciado nesse negócio aqui Ele joga todo dia Ai, meu Deus Nossa, tá tudo errado Minha configuração Por isso que eu tô Ai, mano Porra, as armas vêm todas erradas aqui, velho Sai aqui, banana E vai Não morreu É horrível, mano As armas tão vindo tudo errado mesmo Mas eu já mudei isso É horrível Mano, foi isso que eu morri Duas kills Duas kills já Duas kills? Você tem 30 mil, tá ligado? Ai, ai Tem gente que se enxergou Ah, não Tá isso Caramba Era vou ter te matado já Obrigado Ah, não Não Não, velho Não Dois focando É triste É triste Ah, não tá focando nada Ai, isso eu acho que é choro Vem, acerta Acerta primeiro Viu pra você Que na hora que você acertar Calma aí Calma aí, Dengoso Calma aí que a gente já treta Dez Ah, não, velho Dois focando Não ia dar Pô, Dengoso Pai, te amo aqui, mano Ai, que raiva, mano Carga, ele tá em primeiro, gente Ô, Johnny Tinha o time Tinha o time Fecha a cara Eu sou o time Vai ficar em terceiro Bista Bista Vai ficar em terceiro Terceiro Olha lá O cara me desafiando, Dengoso Mostra ele que eu sou pro player Ai, meu Deus Ô, gente Vai ter que ter um jogo de negócio Viva Ó, ó o Dengoso, mano Ó o Dengoso, mano Aí Dengoso, vale isso não, mano Ah, o Dengoso Não Ele tava na mira Dengoso Você roubou minha Minha oportunidade Obrigado Você é uma ótima vida Você é uma ótima vida Você é uma ótima vida Ah, não Ah, não acredito Você é vidente O quê? Não dá Sei lá, né? Às vezes se viu É você Queridão Eu não vi pra onde você foi Pior, mano Veio os dois, cara Aí ficou difícil pra mim Beleza Mano Eu vou falar pra vocês Estão sentindo uma dificuldade aqui Eu tô Ai, ferrou também Eu também Eu também Ai Ai Não, sai Ai, mano As armas estão tudo confusas Eu não tô entendendo nada, velho Ai, minha banana Ai Chora, não Vai ligou Ai, ferrou Ai, senti Fior, mano Obrigado Eu não tenho o dedo pra alcançar o ciclo Velho Na hora, velho Não é possível, velho Não alcança Caca, Johnny Você vai ser chato Claro, mano Eu quero uma Eu quero que a gente bota Não acredito Mano 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 Chora, não Johnny Chora, não Tava sem bala Ah, não Mano Obrigado Mano Com metralhadora Ou não Tô sabendo Ah, meu amigo Tô jogando de tudo, meu amigo Ai, droga, droga, droga Ai, droga Ah, mano Tá um mano no inventário Hum E o que é que eu tenho a ver com isso, mano? Ai, eu dei Ai, droga Que droga Que droga Pô Na hora que eu fui matar Mudou pro negócio do slot errado Foi triste agora Ai, ai É o que, é o que Calma Calma Ah, mano Qual é, velho Qual é, velho Ah, não Mano É o Dengoso Ele tá pegando Ele tá pegando restinho Restinho Só tô matando por causa de restinho Não Tá, o Dengoso tá pegando restinho Não vem, não Fecha a cara Tá bom Dengoso, meu amigo Camarada Ah, mano Oh Cadê? Pô, na moral O Paracas é muito chato, velho Não, é que eu fui mirar Eu sei Calma Vou acabar com essa graça Cai, vai Olha aqui Que Paracas é esse Dengoso É do passe? Uba Ah, mano Dengoso não morre, velho Dengoso não morre Dengoso não morre Fala o cara que Está meia ordem Dando matar o cara Dengoso Ele cai em cima de você Sempre Olha o Dengoso É pro player construction Fale certo É o Bob construtor aqui, ele Mano, é uma coisa que eu queria saber só Construir, mano Não sei construir Nossa, mentira, velho Mentira que eu errei A arma, velho Eu errei Era pra fechar O Dengoso vai ganhar Kik Dá kill pra mim E quem disse que isso é problema, meu? Que isso é isso, mano? Homem-Aranha Mano, que droga, mano O que o Johnny faz é horrível Ele pula em cima de você Não, ele pula em cima de você Ele não está nem aí, não Ele pula Fala que eu sou bom Ah não, Dengoso Constrói pro Johnny Constrói pra mim não, mano Relaxa Ai Olha isso Nossa Ah não Aí foi vacilo Aí foi vacilo Aí foi vacilo Não foi vacilo Porque eu tenho como Deve ficar embaixo de mim Então eu pulei Tá bom então Tá bom Dengoso está bravo, galera Olha ele aqui, ó Também é a hora aí Não, Dengoso Não, você não tem um tiro desse Você não tem um tiro desse Não será possível, Dengoso Foi um tiro bonito, vai Ah, não creio, véi Eu não estou crendo nisso Ó, vamos ver então Ah, não Não Ah, não Esse tiro aqui Eu não vi onde eu acertei, hein Mano O cara tem hack de mira, véi Hack de mira Agora Ah, não, véi O Johnny é mó burrinho, mano Ah, eu não sei construir, cara Mas você não é Você não sabe Você não precisa saber Construir pra fazer o que você fez ali, não Sabia, mano Eu vi Tá Que horror, filho da mãe De cima, de baixo De baixo Do lado Já deu Não, já deu Já deu Só a glória aqui acabou já, amigo Ai, errei Ó, vou dar um monte de olho agora, hein Duvido que você matou Ó, tá vindo aqui, ó Ai, mentira Que construiu bem na hora, mano Nossa, quanto será que vai ganhar essa batalha elétrica? Ah, não Mentira Ah, não 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 Essa foi engraçada Essa foi engraçada Tem gozo Tem gozo Pá, pá, pá Piriri Ah, mano Sacaneio, show, hein, mano Sacaneio Olha, olha Tem gozo Nossa, mano Ainda bem que ele é ruim Ele veio em cima de mim Ele veio em cima de mim É que não é nem que eu sou bom É que o cara é ruim mesmo Pô, no cara é ruim Ele tem que cair em cima de você Sim Mano Me deixa Me deixa, cara Min deixa Tá bom Min deixa foi bom E aí, Kikão Ui Quer trocar comigo na sniper Aí você é... Aí é fecho Sabia, mano Eu quero levar uma aqui Eita, negozo O que você fez? Bugs Destruindo tudo, véi Ah, não Não, negozo Toma cuidado Deixa eu matar o Johnny primeiro Toma Ah, não Deixa eu matar ele primeiro Toma, toma, toma Onde ele tá? É ok, mano Ele tá no chão É ok, mano Achei Tudo errado Minha config, véi Tudo errado Minha config Tudo errado Tem gozo Tem gozo Uhu Ah, achei Olha ali, ó Olha ali, ó É agora Três Não, pera Não é agora, não Não é agora Calcula errado Calcula errado Calcula errado Calcula errado Como foi dessa? Como foi dessa? Calma aí, negozo Caramba Calma aí Que ela tá aqui, ó Ela quei, mano Ela quei, mano Oxe, peixe cara Fugiu, pai Fugiu, pai Fugiu Ele tá comando atrás de mim Sai fora Nossa, vi ele na minha tela aqui agora Não, tipo, foi da hora Foi legal Nossa, 20 segundos Vai ser o meu negozo Cadê ele? Cadê ele? Ah, não Mano, foi muito engraçado Só daqui, hein Ele deu Ele virou o super saiyajin Morreu Fizendo que ele ia peidar, mano Cadê o negozo, mano? Calma Bata O negozo, mano O último aqui O negozo, mano Por favor Cadê? Ah, não Não deu Não foi dessa vez Foi maneiro pra caramba Eu gostei isso aqui Eu fiz 19 kills Eu fiz 30 kills Sai fora, se você calcar Ah, beleza Então, mas gente Olha só esse vídeo Vai terminar pra aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Que me ajuda demais E se você viu até o final Comenta aí Dengoso 19 kills Beleza? Hashtag 19 kills Mas é isso Até a próxima Valeu, falou e tchau 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 Tchau